Vamos lá, fazer o resuminho da semana. Dia 15 de setembro foi dia de Nossa Senhora das Dores. Parabenizar o padre Celso, o padre de Ivan, o cônigo Antônio Dezan e toda a comunidade da Nossa Senhora das Dores. O prefeito municipal sancionou várias leis, no caso nosso, três leis aí. Foi no dia 12, a lei que instituiu o calendário oficial de eventos do município de Araraquara, o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, a ser comemorado dia 25 de novembro. A lei que denomina Francisco Humberto Nigro, o senhor Chico Nigro, o dispositivo viário e área verde no residencial Campos Piemol. E também, por último, a lei que denomina a Avenida Dorothee Tereza de Queiroz Cardoso, a Via Pública, no Quitandinha 2. Participamos também da palestra aí do Compliance, Surgimento e Aplicabilidade, o doutor Guilherme Lourinha Leone, com a Escola do Legislativo, o doutor Elton promoveu juntamente com a Escola do Legislativo. Bastante pessoas aí, foi muito boa a palestra. Também a Herreiro Neon, dia 14, com os vereadores, discussões dos projetos. No dia 13, o atleta Mário Pinto foi homenageado pela Câmara, por indicação nossa, a mesa da Câmara entregou a ele a medalha de mérito desportivo, honraria da mesa, como eu falei. Em julho deste ano, o atleta realizou a travessia do Canal da Mancha, nadando 53 quilômetros no mar, em 12 horas e 5 minutos, tornando-se o 29º brasileiro a completar tal prova. Aí o nosso presidente, a Juliana também esteve presente nessa data. O projeto que institui o Programa Araraquara 2050, também foi entregue pelo prefeito, o diretor da Faculdade de Ciências e Letras, o professor Cláudio, acompanhado dos diretores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e o Luiz Vitor, do Sacramento, da Faculdade de Onotologia, e a professora, a doutora Elaine Massucato, e do Instituto de Química, também a professora Eduardo Mafudi Sili. Esse programa foi elaborado pela Unesp, em parceria com o município, e tem como principal objetivo promover um macro planejamento estratégico de desenvolvimento do município, de curto, médio e longo prazo, respaldado no potencial econômico, ambiental e social. Também participamos da solenidade que descerrou a placa denominada, denominando a sede da Promotoria de Justiça de Araraquara, edifício Flávio Nunes da Silva. Essa denominação é uma homenagem ao Ministério Público, ao ilustre promotor de justiça falecido em junho deste ano. Aí também com o Edson Hell e o presidente Jefferson Yashuda. E o jantar da PAI, Apaixonados, realizado dia 15, comemoração ao Setembro Verde, mês da inclusão social da pessoa com deficiência. Aí praticamente, acho que tem nove ou dez vereadores, a lei que foi do Roger Mendes. Foi muito bom o evento. Também a abertura da exposição Teares pelo Mundo, tecelagem artesanal, a Maria Lucinda Bento, a dona Lucinda, essa baixinha e negra, ela, se não me engano, mora em América Brasileira, mas ela faz tecelagem ainda na época dos nossos bisavós ainda. Então, quem não pôde ir assistindo, ela no Museu Voluntários da Pátria, até o dia 29, então, a exposição dela. Aí foi uma promoção do Theo, da Batur, junto com a Ange Anone, que apoiou da Associação Comercial. Estava presente também a Tereza Tralora, secretária, o Marcelo, assessor do doutor Elton, e o Celo Franco, também um amigo nosso. O projeto de lei que institui, incluindo o calendário oficial de eventos do município de Araraquara, a Semana dos Museus, está sendo preparado. Provavelmente, dia 2, deve entrar nessa casa, dia 2 de outubro, agora, esse projeto de lei. Nós estamos fazendo algumas visitas aí nos museus para que a população tome conhecimento da quantidade de museus, da qualidade dos nossos museus, e que possam participar. Volto a falar aí sobre os 50 mil imóveis que têm direito à restrição do IPTU, lembrando para a população que, infelizmente, foi uma decisão da Justiça, a Prefeitura não está divulgando nada disso aí, para cobrar, ela passa, ela passa para o... manda a cobrança na sua casa, mas, quando o cidadão tem direito de ser restituído, fecha a boca, não fala nada para ninguém. Então, a gente tem que realmente estar divulgando. Em dezembro do ano passado, foi aprovada a lei, nova planta genérica de valores do IPTU. Dia 5. Dia 14, nós entramos com uma representação civil na promotoria de justiça de Araraquara. 8 de junho, o Procurador-Geral de Justiça propôs a ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 18 da lei. Em 5 de julho, o Tribunal de Justiça deferiu a liminar, suspendendo os efeitos do artigo 18. A Prefeitura mandou em 24 de julho uma lei revogando esse artigo 18, ela concordou com a revogação. Então, quem tem direito à restituição? Todos aqueles em que o IPTU de 2017 teve o mesmo valor em 2018. Então, o seu vizinho, a pessoa que te procurar, se puder explicar, todo mundo, são mais de 50 mil imóveis que têm direito à restituição. Como calcular o valor do IPTU correto? Multiplicar o valor venal do imóvel pela alíquota e dividir por 100. Você vai achar o valor correto do imóvel. Como calcular o valor da restituição? Pega o valor do IPTU de 2018, menos o valor que você calculou, que é o correto, você vai achar o valor da restituição. Então, você tem que protocolar um requerimento à prefeitura solicitando a revisão do IPTU, tendo em vista a revogação do artigo 18, anexando os espelhos do IPTU de 2017 e 2018 e os comprovantes de pagamento. Para finalizar, frase do Papa, a liberdade não é somente um direito que se reclama para si próprio, ela é também um dever que se assume em relação aos outros. É um mundo muito egoísta, cada um pensando no seu umbigo, na sua pessoa, não está nem aí com o próximo e praticamente é isso que o Papa está lembrando todos nós. E agora, os nossos contatos, sala número 5 e os fones. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite. E agora, o Papa está lembrando todos nós. 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 E agora, o Papa está lembrando todos nós.